Fala galera, mais um dia de treino aqui, reta final Brasil Ride, e vou trocar umas ideias com vocês sobre isso aqui ó, calor e outras dicas mais sobre treino, prova de longa duração, vamos bater um papo legal aqui, muito engraçado né, tô deixando esse fim de semana sábado, hoje é domingo, pra treinar mais por volta do almoço e pra pegar mais calor, mas só agora o sol saiu, amanheceu frio, ontem fez frio aqui, a natureza ela realmente é uma surpresa, e o clima do Brasil Ride, se tem alguma coisa certa, é que vai chover e que vai fazer calor, mas certamente teremos surpresas, então cola aí, roda a vinheta, a gente se fala. Esse lugarzinho é muito bom, tem que aproveitar agora essa época do ano, porque quando vier a chuva, isso aqui vira uma lama, e aí a gente fica, sei lá, talvez meses sem andar aqui, e aquele pulinho ali, tá esquecendo dele, ainda bem que eu consegui ligar a GoPro, eu acho, pra conseguir pegar essa emoção aí pra galera. Vamos que vamos, solta fervendo! Vamos começar a grande escalada do dia, mentira, a primeira escalada do dia, tem outras três, quatro, três, é, eu vou falando uma por uma aqui, essa bateria da GoPro aguentar. Pessoal, a questão do calor é muito importante, eu lembro na última onda de calor, que deve vir uma pior, dica bônus, deixa o Garmin te ajudar. Vamos lá, lembro de uma cena de um ciclista desfalecendo, na beira da trilha, todo mundo acudindo ele. Vamos lá, não vamos falar de nenhuma emergência, mas vamos falar de precaução. Existem dois cenários de calor, abaixo de 35 e acima, e vamos falar que existe um outro pior, que é acima de 40. Ano passado, no Ride, a gente pegou uma etapa com média 42 graus, pico de 48. E nesse cenário, ocorre uma inversão térmica, vamos chamar assim, tá? Não é esse nome não, estou inventando agora. Onde o seu corpo passa a estar mais frio que o ambiente, e o calor sempre anda do mais quente para o mais frio. Então o que acontece? Esse é o princípio da física, e o que acontece? O corpo mais frio sempre puxa calor do mais quente. Então quando está 20 graus, seu corpo perde calor para o ar. Quando está acima de 36, 35, que é a temperatura corporal, isso se inverte. Nesse cenário, é um alerta máximo, pelo risco de hipertermia e morte. Esse é um dos mecanismos de perda da vida no esporte de longa duração. Então temos que tomar cuidado. E quais são os cuidados? Primeiro, reforçar a hidratação. Super importante, mandar num cenário desse aí, algo próximo a um litro hora de água com eletrólitos. Carboidrato em cima também, porque o corpo gasta mais energia. E outro cenário, e outra atitude importante, e vamos subindo, fechar o bico daqui a pouco para acelerar no final. Outra atitude importante é resfriar o corpo com o radiador. A garrafinha, nesse cenário, para molhar a cabeça, ombro, pode jogar na virilha com cuidado de não molhar muito o bretelho para não assar. Mas a ideia é, cabeça, nuca, ombro, ombro por quê, Cristian? Corre para a axila, onde passa a artéria axilar, veia axilar, estão grandes vasos. E na virilha também. Eu, em vez de jogar na virilha, jogo na coxa, porque resfria uma área de contato importante, um grande músculo. E é isso. Então esse foi o primeiro cenário e grande dica para você que vai para o ride ou vai pedalar agora. no verão, porque se o inverno está quente, a primavera está quente, você está doido no verão. Vamos lá. Até daqui a pouco. Já volto. Outra dica importante. Estou lembrando aqui da subida da... Como é que chama? Ah, Cariri. Ah, Cariri. Cariri não tem esse ano não, graças a Deus. Mas vai ter as sete voltas da batalha e muitas batalhas subindo. E eu estava lembrando isso aqui, ó. Procurar sombra. Procurar sombra. Na subida, sobe no cantinho. Provavelmente você vai pegar menos vento contra e ainda sombra. Sombra é importante. Outra dica legal aqui para a galera das provas. Sempre ficar ligado no terreno, tá? No Brasil Ride, isso é mais importante porque são muitos dias, né? Então toda economia de energia vale por dobro. Vale muito mais que o dobro, às vezes. Mas em qualquer prova, escolher bem a linha, uma linha onde a bike vai rolar melhor, sempre a vantagem, tá? Fechar o biquinho, falta duas curvinhas ali para acelerar. Vindo a escalada. Estou dando vermelho. Agora é hora de forçar o bichão. Decidi dar uma esticada maior, subi a escalada completa da Copa Giros, descer uma perambeira aqui e falar sobre dois tipos de calor ambiente para você se ligar também, que é importante. Vamos falar sobre os dois tipos de calor. o mais perigoso, o calor úmido, que eu vou encontrar na Bahia, litoral, e o calor que está agora seco. Vamos focar mais no úmido, nem pelo Brasil Ride, mas por ser o mais perigoso para o atleta, é o cenário onde nosso corpo pode perder um litro de suor por hora ou até mais. O calor úmido é onde você pode ter a indicação de ingerir de um litro e meio a dois de água com eletrólitos, dois gramas de sódio hora e o seu carboidrato aí, sessenta, oitenta, cem gramas hora do jeito que você já faça. Agora aqui a gente está num calor mais seco, você vê que a pele até fica úmida, mas não encharca, o cotovelo não fica pingando. Na Bahia, a sapatilha chega a molhar. Quando você percebe, parece que você pegou chuva e é nesse cenário que você precisa estar consciente e aumentar o aporte de líquido e de eletrólito. Se não, pode colocar seu corpo em dificuldade. O calor seco, o que acontece? Jogar água no corpo ajuda muito mais do que o úmido, porque no calor úmido seu corpo já está encharcado de suor. Com a alta umidade, o suor tem dificuldade de evaporar, porque a atmosfera já está úmida. então o que acontece? No calor seco, você encharca, joga água na cabeça, no corpo e rapidinho você está seco de novo. Eu lembro disso lá no puro mountain bike do Everton lá na Paraíba, que é incrível a prova também do Nordeste. Desligar por enquanto, volto para me despedir, ou se eu lembrar de alguma dica bônus, pós-crédito. Eu gosto de deixar coisas incríveis para o final. Mas já deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta se curtiu, se fez sentido. Me diz também sua estratégia, o que você faz nesses cenários aí. Conta para mim. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários e daqui a pouco eu volto. Pós-crédito 1, como que funciona interessante explicar para você entender de verdade o que eu falei. Como funciona a perda de calor pelo suor, né? Importante falar isso. Sua pele produz suor porque quando o suor evapora, ele precisa o quê? Roubar a energia da pele, roubar calor e evaporar. Então, no calor úmido, seu corpo começa a produzir cada vez mais suor para tentar perder calor mas não acontece porque a atmosfera está úmida. Agora, quando junta o calor úmido e a temperatura acima de 36, é que há o risco do colapso porque seu corpo tem dificuldade de perder calor, perder umidade e evaporar o suor. Então, fique muito atento a essas temperaturas lá na Bahia. Vai acontecer com certeza. essa aqui é a terceira escalada. Ainda tem a quarta tradicional, Capela Branca. Eu vou ficando por aqui. No final da escalada eu finalizo o vídeo. Começando aqui, pessoal, sempre guardar a perna, tá? Por início da subida. Principalmente para você que está indo no Brasil Ride, deixa a subida chegar na perna. É isso que eu falo. não ataca o pé da subida, não. A não ser que você esteja disputando, mas se você está disputando essas dicas que eu estou passando aqui, provavelmente são básicas demais para você. Beleza? Economiza a perna, galera. Guarda para o fim da subida porque você vai entrar no lactato, vai produzir toxina todo dia e é bom economizar músculo como diz o Henrique Avancini. As inclinações, as altas potências vão tirando a cobertura do bolo e o músculo vai ficando cada vez, vamos dizer assim, mais fragilizado, exposto, cansado. Então economizo. Dica final para o Brasil Ride é economize energia. Valeu demais. Se inscreve no canal, manda esse vídeo para quem está indo para o Ride, para quem gosta de treinar no calor, para quem gosta de aprender. Para quem quer aprender mais ainda, digita aí no navegador www.elevessuperformance.com barra desconto. Vou te dar um desconto em cima do desconto agora para você que quer ganhar mais conhecimento. Eu compactei tudo o que eu sei dentro do Elevessuperformance, tudo o que eu sei sobre treino, em fisiologia. Lembrei que no Elevessuperformance, inclusive, tem um bônus onde eu falo tudo sobre hipertermia. Aprofundo mais nesse assunto tão delicado e perigoso para o atleta de longa duração. E é isso. Coloca lá o pão de desconto. eu vi que você vai entrar para o pelotão do Elevessuperformance por menos da metade do preço, já que o barra de desconto já cai de R$500 para R$297, mais o cupom. Isso é para honrar que você que assiste até o fim está colado e ávido por evolução e conhecimento. Valeu demais, tchau, tchau e até o próximo vídeo. deixa o like e o comentário. E aí galera, já lembrei de um pós-crédito melhores momentos para jogar água na cabeça. Pé da subida já dá aquela esfriada ao longo da subida forte. Então é bom ficar tirando a mão do guidom gera mais esforço mais gasto de energia sobe o batimento tomando aí no pé da subida e dependendo do contexto no fim da subida também é bom para dar aquela resfriada você vai embalar e o vento faz baixar mais ainda a temperatura e evaporar suor e água a umidade da pele. Agora sim eu vou nessa tim-tim e até o próximo. Valeu!